Hoje viemos conhecer a Casa dos Coimbras, localizada no Centro Histórico. Este é um espaço de referência da cidade de Braga, onde o património e a arte se fundem com propostas gastronómicas de excelência. Vamos conhecer? Mais que tudo, a Casa dos Coimbras é uma casa que para o ano vai celebrar 500 anos de vida. E é uma casa com uma história absolutamente fantástica, porque ainda no início do século XX estava literalmente do outro lado da rua. E foi desmantelada pedra a pedra, transportada para aqui, para este lado, onde nos encontramos hoje. Adestado à casa temos o jardim e temos também a Capela dos Coimbras, que é um monumento nacional em que o altar é de João de Roão, que à época era o escultor do rei. Transformamos este antigo armazém de meias num restaurante e num café e numa galeria de arte. E aqui a intenção é de facto que a Casa dos Coimbras seja um espaço de arte, de cultura, de lazer, de turismo, mas sobretudo mostrar aquilo que a cidade tem de melhor, que são as pessoas e é o nosso património. Nós temos aqui, diria, duas, três ideias grandes. Uma será trazermos novas tecnologias para o nosso projeto, tecnologias de interpretação. E queremos, de alguma maneira, criar a possibilidade das pessoas que lá em cima, na torre, poderem ter quase uma sessão imersiva naquele espaço. E queremos, em simultâneo, abrir a torre para a rua. Ou seja, o que acontece foi que, durante este processo de restauro do espaço, nós descobrimos as antigas janelas da torre. Para o ano temos dois momentos muito importantes para nós, como eu já referi, é a celebração dos 500 anos aqui da casa, mas também Braga vai ser capital da cultura. Então estamos a preparar uma grande exposição dentro do espaço do jardim, na tenda que lá temos, que irá falar sobre os heróis de Portugal.